Como será que vai a saúde financeira do brasileiro? Descubra, agora no Cashless. É, eu acho que um ponto que você falou que é interessante é que, obviamente, ter ou não renda, ou você estar com problema de renda ou não, é um fator que afeta a sua relação com o dinheiro. Mas saúde financeira e as atitudes que você precisa ter para ter saúde financeira não dependem só disso, né? Eu acho que tem a ideia de que todo mundo precisa, quando recebe o dinheiro, tomar decisões com o dinheiro. E como você toma essas decisões e como elas afetam você e todo esse processo, se aquilo te causa algum estresse, para além da quantidade de dinheiro, mas o próprio processo de cuidar do dinheiro, isso é uma coisa que todo mundo passa, todo mundo tem que fazer. Então, é interessante essa separação, inclusive no próprio indicador, né? Você falou do índice de saúde financeira do brasileiro, que o Banco Central fez junto com a Febraban, o resultado saiu ano passado. Mas eu acho que nem importa tanto que saia ano passado, porque ali eles estavam tentando identificar não só esse estado da saúde financeira do brasileiro, que vai ter algum grau a ver com o que está acontecendo na economia, mas também quais são as principais dificuldades que o brasileiro tem para lidar com o dinheiro, independente da quantidade de dinheiro, mas assim, como que você cuida do dinheiro que você tem? E isso é um ponto que às vezes precisa ser um pouco mais falado, né? Que é isso, não é exatamente educação financeira, mas ter educação financeira afeta, né? Impacta ali como que você tem essa relação. E aí, assim, alguns resultados mostram que o brasileiro realmente tem dificuldade com esse processo, né? Até tem, por exemplo, algumas questões sociodemográficas, assim, ah, mulheres têm saúde financeira pior do que a do homem. Mas, por exemplo, quando vai para uma ótica regional, se você fosse pensar só por uma questão de renda, né? Talvez o Nordeste teria e tem uma saúde financeira pior, porque é onde tem ali alguns bolsões de menor renda, mas o Sudeste também tem. As duas têm, né? Os piores indicadores de saúde financeira, Nordeste e Sudeste, que é onde está, por exemplo, os bolsões de maior renda do país. Então, tem uma questão ali de renda, sim, que não pode ser ignorada, mas o perfil ali de quem tem uma pessoa que ganha muito, mas não sabe lidar com dinheiro e gasta mal e gasta mais do que ganha e tem uma relação estressante com o dinheiro, quando você for calcular o índice financeiro dela, o índice financeiro dela vai ser baixo, mesmo com renda alta. Então, assim, tem aquela coisa, é difícil uma pessoa com renda baixa, pode ser difícil ela ter uma saúde financeira muito positiva, mas é possível. Assim como é possível uma pessoa que tem uma renda maior ter uma saúde financeira completamente caótica. E no caso do Brasil, quando você vai ver, a verdade é que quase todo mundo tem uma saúde financeira um pouco caótica. Então, assim, quando você vai olhar em orçamento, 70% ou gastam tudo que ganham ou gastam mais do que ganham. 66% estão sempre alertas. Isso em algum grau até bom, né? Pensa bastante antes de gastar o dinheiro, mas tem um grau ali de estresse que não é tão positivo. Só 20%, na verdade, 22% tem reservas. Então, dariam conta de uma despesa inesperada grande, por exemplo, coisa de saúde, que a pandemia mostrou que podia ser relevante. Quase 60% dizem que finanças são motivos de estresse. Então, isso reflete na dinâmica da família. Mais de 50% dizem que as finanças pesam há mais de um ano, para você ver que... E a pesquisa foi feita em 2020. Saiu o resultado em 2021. As pessoas estavam falando de 2019. Era antes desse caos todo. Então, o brasileiro não tem uma relação tão positiva com o dinheiro, não independente de quanto o dinheiro ganha, porque nunca é, mas para além disso, né? Uma questão que vai muito além da quantidade de dinheiro. O Brasil tem uma relação ruim com a ideia de, por exemplo, guardar dinheiro independente de ter ou não dinheiro. Então, o resumo da Febraban e do Banco Central, no material que eles lançaram, era que o brasileiro vive um limite justo entre renda e gastos, que raramente sobra dinheiro no fim do mês, que convivem com estresse por causa de obrigações financeiras, não se sentem capazes de reconhecer um bom investimento. Então, você fala assim, tá bom, sobrou dinheiro, eu quero guardar. O brasileiro não sabe o que fazer. Ele não consegue olhar para o investimento e falar, pô, isso é bom, que ele não consegue perceber nem quando ele precisa de orientação. Isso é super grave. A pessoa não sabe que ela precisa de educação financeira ou que ela precisa de ajuda, mas elas sentem que não estão com o futuro financeiro garantido. Então, realmente, uma situação assim, o brasileiro, a falta de educação financeira pode contribuir em algum grau para o problema de saúde financeira, né? Então, realmente, é uma coisa, é um conceito que precisa ser trabalhado e que precisa ser compreendido para além das discussões que a gente já tem feito aqui no canal. Se vocês gostam, se inscreve, dá um like aí que ajuda bastante a continuar produzindo. A gente já falou bastante de endividamento, que é o lado da renda, né? As pessoas estão sem renda. A gente já falou da educação financeira, mas eu acho que é importante destacar a saúde financeira enquanto um conceito um pouquinho diferente e problemático hoje em dia no Brasil. Você está falando um pouco do copo meio vazio, né? Olhando todo esse cenário, de fato, existem razões para isso, né? Mas tem um outro lado, que é o copo meio cheio, que é muito interessante ver qual é a reação do consumidor, qual é a reação do brasileiro em relação a esse cenário de crescimento de dívidas, de crescimento de inadimplência, né? A gente está vendo até algumas pesquisas indo na direção que aumentou a busca pelos termos liberdade financeira, bem-estar financeiro, negociação de dívidas. cresceram brutalmente em 2021 e muito provavelmente em relação ao ano anterior, 2020, e muito provavelmente vai crescer agora em 2022 também. A ideia é que, na verdade, a sociedade está começando a se adaptar em relação à vida financeira, muito premida pela situação macroeconômica que a gente está vivendo. E esse número recorde de inadimplentes está começando a empurrar as pessoas a ter uma maior consciência sobre saúde financeira, sobre a necessidade de você começar a entender educação financeira para buscar a sua saúde financeira. Pode parecer uma visão excessivamente otimista, mas são esses momentos muito importantes que são pontos de virada para você conseguir fazer medidas de política pública focadas em educação financeira, porque as pessoas estão apresentando uma demanda mais clara, mais objetiva por esse perfil de intervenção, né? Onde você vai buscar mais educação, onde você vai buscar mais os caminhos de saída para as pessoas que estão em situação de inadimplência. Esse interesse é muito relevante para você conseguir fazer medidas, né? E hoje a gente tem uma facilidade de começar a entender como funcionam as buscas, né? A gente mesmo trabalha com isso e a gente começa a mapear o interesse das pessoas. Parece que finalmente você tem um crescimento muito grande com temas de interesse de saúde financeira. Consequentemente, educação financeira sendo o caminho para você atingir saúde financeira. Então, acho que a gente está aí talvez num momento ruim, mas único, para que a gente possa fazer avanços mais estruturados numa agenda de educação financeira e, consequentemente, de saúde financeira. Então, pessoal, a gente vai continuar mapeando essas coisas, falando para vocês, para vocês continuarem tentando melhorar essa relação aí com o dinheiro. Todo mundo precisa um pouco. Para isso é só vocês se inscreverem no canal, ativarem o sininho que a gente vai estar aqui para vocês. Até semana que vem. Isso aí. Educação financeira. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau, gente.